salve salve rapaziada mais um vídeo para vocês aí hoje no canal já de antemão peço desculpa a todos pela ausência é a correria não tá fácil né pessoal a gente tá lutando aí dias e noites é para produzir peças de qualidade para vocês cumprir nossos combinados com nossos clientes então isso tem um peso muito grande na rotina no dia a dia muito cansativo e como o nosso canal é mais para divulgar o nosso trabalho a gente acabou deixando ele um pouco de lado quando né o nosso foco é a produzir vou deixar para vocês aí hoje um vídeo de uma 160 com o nosso comandinho tá com escape dore fizemos mais alguns ajustes leve é esse comando é aquele que a gente tá oferecendo para vocês aí tanto no instagram quanto aqui no youtube é um comando plug and play sem adaptações sem alterações que dá um grande resultado beleza então quem quiser adquirir vou deixar o whatsapp da empresa aqui na descrição o comando não necessita mexer com bico não necessita mexer com alterações é só instalar regular folga de válvulas e fazer os ajustes necessários que você pretender quais são você pode colocar um escape junto com o nosso comando você pode usar um remap junto com o nosso comando você pode usar um escape com o nosso comando você pode usar uma coroa menor com o nosso comando você pode usar pneus finos com o nosso comando tudo isso vai agregar um resultado tá questão de potência eu falo para vocês que ganha de 2 a 4 cv tá com o comando mas não se apeguem nisso tá porque muitas vezes você tem uma moto que um dois a quatro cv a mais que uma original e muitas vezes ela não desenvolve assim como a outra então isso é um fator que dá sim para ser levado em consideração e ao mesmo tempo não beleza que tem motos que a cavalaria é mais baixa que a outra ela desenvolve mais então tudo é o foco do projeto por isso que a gente só faz comandos sob medida beleza então bora para o vídeo vídeo simples é quero agradecer a todos que estão participando do canal muito obrigado acho que a cara de cansado não não nega né mas é isso aí rapaziada obrigado a todos fiquem com deus e semana que vem se deus quiser a gente vai conseguir produzir uns conteúdos para vocês aí com as motocas que estão sendo finalizadas beleza tamo junto fiquem com deus rapaziada 160 top zero aí com manzinho acompanhando aqui agora foi um operado módulo e tempo real aqui na central acompanha nas queima da ação da lâmpada logo vamos dar um rolêzinho aí rapaziada bora dar um rolêzinho de 160 aqui com o comandinho resultado top durabilidade da moto não vai afetar a moto não perdeu torque porque foi feito em conjunto com o bico detalhe estamos usando coroa 38 o comando nosso não estraga o motor em nada em nada torque ó rapaz que torque gira a moto lisa rapaziada só para deixar claro para vocês tá é uma moto dessa pode atingir até 170 km por hora tá somente com alteração do comando na parte do motor mantendo a cilindrada original é essa moto a gente até ia fazer um top speed de painel com ela mas não ia adiantar porque nós trocamos a coroa válvula então ela marcaria a menos tá então que nós vamos fazer eu combinei com o cliente para ele né rodar uns dias aí uns 500 quilômetros vim aqui nós vamos regular a folga de válvula para diminuir o barulho vai ficar zerado e aí nós vamos colocar o gps nela e vamos fazer um top speed para vocês para postar no próximo vídeo vídeo eu acredito que essa moto dele vai dar em torno de 160 talvez um pouco mais né mas vamos ver o que que a gente consegue extrair aí de uma moto original apenas com comando escape beleza e eu trago para vocês mais vídeos e mais resultados aí e para quem usa esse comando sabe o quanto é bom é a questão do resultado não se aplica todas as motos né porque tem moto que vem de fábrica já um pouco mais amarrada tem motos que vem de fábrica um pouco melhor para andar assim como diversos outros fatores beleza mas o produto é de extrema qualidade feito um a um todos por mim passam pela minha mão todos são testados antes de enviar no cabeçote de bancada então a gente está fornecendo sempre a melhor qualidade para vocês fique com Deus e até o próximo vídeo ok